Erickson, bom dia. Bom dia. A gente tem falado muito nos últimos dias sobre o Botafogo, que vem enfrentando uma sequência de jogos contra times que estavam na parte de baixo e times que fazem boa campanha, mas que estavam numa sequência ruim. Isso foi uma tônica dos últimos jogos. O adversário de sábado agora é diferente. Ele vem numa crescente, não perde a seis jogos, são cinco vitórias nesse período e está olhando lá para a parte de cima da classificação. E além disso, tem o melhor ataque e o artilheiro da Série B. Vocês se preparam de uma maneira diferente para enfrentar um adversário que vem com esses números tão positivos? Como é que vocês imaginam que vai ser esse jogo contra o Atlético e se o Gustavo Coutinho também merece uma atenção especial por ser o artilheiro da Série B? Cara, a preparação nossa, ela é de acordo com o time que a gente vai enfrentar, claro. Temos que saber as características dos atletas que vêm. Mas eu acho que assim, diferente não, ele é um baita jogador, já joguei contra ele algumas vezes, já conheço características, mas como é que eu vou falar para você que eu vou enfrentar ele de uma forma, trabalhar de uma forma diferente, se eu já enfrentei o Love, se eu já enfrentei outros centroavantes que também tem nome, tem experiência. Então a preparação é da mesma forma, claro, observando a característica de cada um. E sobre o time, é um time muito bom, que está vindo uma crescente aí, e a gente tem que ter todas as atenções possíveis, mas implementar o nosso trabalho ali dentro também, fazer com que eles entendam que aqui é o Botafogo, e a gente tem a nossa forma de jogar e vai implementar isso no jogo nosso. Só para passar para o Reginaldo, como é que foi o seu retrospecto contra ele, com o Coutinho? Cara, acho que está um a um. Ele pelo Botafogo da Paraíba no ano passado, a gente enfrentou ele aqui, ganhamos, e eu estava ainda na base, acho que do Grêmio, a Ash perdemos para eles lá, ele estava no Fortaleza. O Erikson, agora a sua chegada como titular no Botafogo, passou por uma situação muito difícil, o que significa pessoalmente para você essa titularidade sob comando do técnico Marcelo Chamusca, e o que falta agora para o Botafogo engrenar, duas partidas seguidas aí contra o Sport e contra o Mirassol com o mesmo time? Cara, felicidade, essa volta, acho que quem passa por isso sabe a dificuldade que é, mas estar ali dentro e receber ajuda, receber as palavras certas para poder conseguir correr bem, poder estabelecer o meu jogo da forma que eu gosto, o professor vem me ajudando, todos, todos vem me ajudando, todos os meninos que me ajudaram nessa volta aí, foi fundamental, e desculpa, qual que foi a outra pergunta? Em relação à titularidade sua, o que significa para você também agora voltar a ser titular do Botafogo, nesse momento difícil, mas o Botafogo fez um bom jogo contra o Sport e contra o Mirassol perdeu de 1x0 no final da partida, queria que você falasse um pouquinho de toda essa situação do seu retorno também como titular. O meu retorno, cara, eu posso dizer por mim que eu estou feliz de estar ali, que acho que é o que eu mais queria, triste pela forma que as coisas vêm acontecendo nos últimos jogos, mas a gente está cada vez ganhando mais confiança, para poder empenhar bem o nosso futebol nesses próximos jogos que vêm pela frente. Acho que independente de alguns times que a gente enfrentou, que foram em confronto direto, ou até que estavam abaixo da tabela de nós, mas são times que vêm crescendo também, querendo ou não. Então, vem dificultando a vida de todos os times da Série B. Então, acho que o nosso papel é colocar a confiança, o nosso futebol dentro de campo, porque cada jogo é uma história e a gente está aí para fazer essa história mudar e ficar um final feliz para nós. O Erickson, o Chamusca, nas últimas entrevistas dele, ele foi bem sincero e pontuou alguns problemas que ele percebeu no time, principalmente do meio para frente, até para justificar uma coisa que até desrespeita você, que ele vem dobrando alguns jogadores, você faz zagueiro e lateral para o Tasso jogar como um alo, como um atacante em alguns momentos, porque os atacantes, os beiradas, por exemplo, não tem números de assistências, passe para gol, gols e tal. Então, ele tem visto essa deficiência, ele foi bem sincero, mas abriu uma situação que a gente ouve no futebol, que às vezes é melhor falar internamente do que expor, colocar isso em público. Essas falas do Chamusca, isso internamente, entre os jogadores, caíram bem? Você considera isso normal? Como é que está o ambiente do grupo com o Chamusca a essa união, para que o trabalho continue sendo feito da melhor maneira possível e o time consiga se recuperar? Cara, eu acho que a gente tem que ser sincero, não somos cegos, quem está ali dentro de campo sabe cada ponto que tem que ser melhorado. O clima, vou falar para você, entrar dentro do vestiário ali, cara, é um clima bom, entendeu? Infelizmente, os resultados não estão acontecendo, mas o clima é maravilhoso nosso. E a gente vem deixando esse clima bom para que nada nos afete de nenhuma forma. E o professor conduz muito bem isso, deixa a gente à vontade para ter as nossas conversas, e em um momento algum, eu, acho que na minha visão, ele sempre, pelo menos comigo, sempre foi sincero, sempre falou a verdade, é um momento que eu precisava melhorar, que eu precisava colocar a cabeça em um lugar, porque às vezes está desesperado para voltar. Ele foi verdadeiro comigo e eu acho que eu levei numa boa, para que eu pudesse melhorar e hoje conseguir jogar. Bom, Erickson, devido a essa situação do Botafogo, infelizmente em nove jogos, sem conseguir vencer, apenas dois gols marcados, contra o esporte, muita gente esperava a derrota do Botafogo, vamos ser sinceros, a torcida, a imprensa também esperava. E vocês fizeram até que um bom jogo contra o esporte, começaram vencendo e acabaram sofrendo do gol. Quanto ao Atlético-Guanense, é uma equipe do mesmo nível do esporte. Você acredita que deve entrar da mesma forma, fechadinho ali, buscar uma bola para fazer o gol, ou o Botafogo mandando em casa deve a todo custo tentar o gol? Eu acho que o Botafogo dentro de casa sempre vai mandar. Eu acho que ele sempre vai querer comandar o jogo. As características, às vezes, acontecem no jogo ser diferente. Mas a gente vai querer comandar a partida inteira, com certeza. Vamos tentar forçar eles para que a gente consiga fazer as nossas jogadas, tudo que está sendo trabalhado, para a gente conseguir impor, abrir o placar, ficar mais tranquilo ali durante o jogo. Cara, acho que esse é um jogo que a gente tem que ter toda a atenção, mas aqui em casa a gente que vai comandar, com certeza. Erikson, você é um dos 15 jogadores do Botafogo que tem contrato, que terminam agora no final do ano, seu contrato é em dezembro. Só que você está tendo poucos jogos, pelo tempo que você teve de recuperação, para mostrar que tem condições de renovar por mais uma temporada. Você já teve algum tipo de conversa, alguma sinalização? Você espera ter essa conversa para tentar uma renovação para o ano que vem? Gostaria de continuar no Botafogo? Qual é a sua ideia em relação a isso? Gostaria muito de ficar, com certeza. Ainda não tivemos nenhuma conversa sobre isso, mas também é muito recente a minha volta. Então, eu sei que, até tudo que estamos vivendo, a gente precisa ter um pouquinho a cabeça no lugar, deixar as coisas melhorarem, depois acho que essa conversa a gente vai ter um pouquinho mais para frente, mas eu quero ficar. O Erikson, falando da torcida do Botafogo, uma torcida sempre vibrante, sempre apoiou muito o Botafogo nos momentos difíceis, e eu acredito que agora é esse momento do torcedor apoiar. Queria que você passasse uma mensagem para a torcida botafoguense. Será que o Fogão pode ganhar ali, pintar um gol do Erikson, vitória do Tricolor? Cara, se fizer um gol, acho que vai contemplar muita coisa para mim, mas eu espero, do fundo do meu coração, que a torcida possa vir, nos ajudar. Sei que, às vezes, o momento é difícil, e parece que as coisas estão sendo difíceis de vir apoiar, mas a gente tem um lema entre nós que tudo passa, a fase boa passa, a fase difícil passa também, mas para isso a gente precisa do nosso 12º jogador, precisamos deles ali nos apoiando, incentivando, indo contra os caras, para que a gente possa ter esse ponto positivo aí para nós. Obrigado. 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 Obrigado.